Desde o final da temporada passada, o futuro de Lewis Hamilton na Fórmula 1 se tornou um mistério, já que após perder seu oitavo título, o piloto nunca mais mostrou o mesmo ânimo e interesse pelas corridas, e por várias vezes relatou que perdeu a fé na FIA e na direção de provas. Mas quando questionado, Hamilton sempre deixa no ar, em algumas vezes afirmando que ficará por muito tempo na F1, e em outras deixando a dúvida sobre seu futuro. E analisando a situação de Hamilton na Mercedes, o ex-piloto de Fórmula 1, John Watson, acredita que se uma determinada situação acontecer, Hamilton provavelmente abandonaria as corridas em breve. Ele diz, Se ele fosse derrotado por Russell nas corridas restantes, não sei o que ele faria. Acho que seria muito difícil ele se afastar dessa forma, mas se Russell se tornar o cara na Mercedes, não acho que Lewis vai querer ficar por perto. Watson afirma ainda que caso Hamilton seja derrotado por Russell, uma das opções seria ele realizar seu sonho de ir para a Ferrari ou alguma outra equipe, e tentar uma nova jornada longe da Mercedes. Mas acha isso difícil de acontecer devido à idade do piloto, com a aposentadoria sendo assim a decisão mais provável. Mas e aí, concorda com Watson? E se Hamilton perder de Russell, ele cai fora da Fórmula 1? E aí, comecei? G-